A seca do Nordeste, ela é um fenômeno da natureza, mas ninguém precisava passar fome por causa da seca. A seca é por falta de vergonha das pessoas que governaram esse país durante tantos anos. Daí as águas do Rio São Francisco, é por falta de vergonha das pessoas que governaram esse país durante tantos anos. A seca é por falta de vergonha das pessoas que governaram esse país durante tantos anos. Daí as águas do Rio São Francisco! Daí as águas do Rio São Francisco! Mas o Jornal Nacional tem mostrado aqui os efeitos da pior seca dos últimos 30 anos na região Nordeste. E, ironicamente, isso acontece num ano em que deveria estar pronta uma obra gigantesca para amenizar esse problema. Está previsto a gente inaugurar definitivamente a obra até 2012. O que será a retenção da região mais sofrida do Nordeste brasileiro? A água escorreria por aqui, entre paredes de concreto. Só que a obra parou. E o serviço já feito vai precisar ser novamente executado. Inicialmente, a obra custaria 4 bilhões e meio de reais. Há dois anos, o valor subiu para 6 bilhões e 800 milhões. Agora, está em 8 bilhões e 200 milhões de reais. Hoje, as obras de construção civil estão paradas em 6 dos 14 lotes da transposição. Aqui antes não tinha água, não. Hoje tem água de São Francisco, graças ao nosso presidente Bolsonaro, que depois de tanto tempo desse negócio parado, os canais se destruindo, o presidente conseguiu destravar a obra. E hoje tem água aí. Eu estou entre São José de Piranhas e Cajazeiras, onde era só mato, rocha. Tem água. Não tem como não agradecer a ex-presidente. Olha a água do velho Chico aí, olha. Não foi Bolsonaro que trouxe para cá. Não tem como negar, não. Quero levar em conta aqui dinheiro desviado, 2003 até 2015. Em torno de um trilhão e meio de reais. Daria para fazer sem transposições do Rio São Francisco.